e aqui estou estamos tá eu o elton tá lá o elton o arita lá embaixo trazendo material estamos em três que eu vou mostrar para vocês conforme eu monta esse bloco de vidro é no chão depois dele seco eu levo a peça inteira e coloco no vão que eu quero adaptar ele tá certo primeiro estou colando como vocês podem ver lá está colado bem coladinho que eu estou usando piso sobre piso branco piso sobre piso branco não é para que seque logo que eu quero ver se eu monto essa peça ainda hoje no local não é então aqui estão os blocos vou fazer com meia dúzia então estou fazendo assim vou mostrar então aqui eu tenho a massa eu ponho em três lugares é piso sobre piso seca rápido três horas tá seco já e aí eu coloco no local fiz bem molinha para ela ficar bem aderente é só ajeitar os bicos certinho uma em cima da outra eu mostro aqui onde eu vou colocar lá aí vocês podem usar uma régua cruzando ela para fazer os bicos aqui cruzando para não ficar torta se não fica torta eu vou mostrar onde eu vou colocar aqui está os blocos aqui está a massa piso sobre piso e aqui nós estamos no sótão nosso tá certo então eu vou colocar exatamente aqui um dois três neste vão aqui tá certo aqui aqui temos um vão deste aqui ó para colocar aqui em cima para fechar certo o que dá razão aqui ó a razão o pré você oh e estarei com possibilidade de usar os ambos os lados então eu vou montar assim para vocês verem eu vou passar massa em três lados piso sobre piso e automaticamente colocar do lado vamos colocar a última peça fazendo os três lados sempre para poder segurar até onde segurar não é e e Então, vamos lá. fazer uma emenda aqui em cima que vai ser ligado na alvenaria então essa massa já vai fazer uma ponte para o vidro isso é piso sob piso não esquecendo branco para não sujar fica fácil de limpar também piso sob piso é bom que seca rápido se vocês forem montar direto aí no local também é bom não precisa gastar gastar junta espaçador após secar dá uma limpada e larga aí larga aí quando estiver sequinho é só colocar no local pode ser montado no tempo de chuva monta no tempo de chuva mesmo no outro dia coloca para não ter que pegar chuva não é agora vamos aqui conferir e acertar cruzando sempre a régua cruzando para que não fique torto depois de seco é só limpar aí ajeita junta não é para ficar certinho certo os bicos certinho aqui confere novamente conferir o que eu mexi aí está o bloco pronto daqui 3 horas pode pegar daqui e levar lá e tudo ok vou dar mais um retorno aqui estamos aqui no sótão terminando nosso sótão vamos terminar então estamos colocando os acabamentos que foi contratado não vai ser totalmente terminado certo não vai ser depois que secar é fácil de limpar certo ficamos assim certo vamos terminar nosso telhado montar os blocos de vidro pôr o vitro e assim vai encerrar nosso trabalho aqui tá certo outra etapa um novo contato aí vamos ver quando vai ser feito aí sim vamos rebocar fazer o acabamento se ela sim quiser fazer agora senão vai aguardar um pouco tá certo ficamos assim blocos de vidro colado com piso sob piso aí está seca em 3 horas obrigado ficar com Deus Deus sim inscreva-se nosso canal esteja com nós estou obrigado fica com Deus